É depois desse encontro dos dois rios que nós vamos construir a captação da Cezã. Vamos fazer uma captação. Aqui nesse lugar que eu estou, nós vamos construir uma estação de tratamento de água. E essa água vai ser tratada aqui e imediatamente despachada para a Serra Sede, onde nós temos um reservatório. Essa medida é uma medida importante, em função dos desafios enormes que nós estamos tendo e enfrentando na questão hídrica no nosso estado, na região sudeste e em muitas regiões do país. Hoje nós temos captação para abastecer com água tratada a Grande Vitória. Nós temos o Rio Jucu, que é muito importante no fornecimento de água na malha sul da Grande Vitória. E temos o Santa Maria da Vitória, que abastece essa região que nós estamos, essa região da Serra, a parte sul. da região metropolitana. Temos uma pequena captação, antiga captação, que nós recuperamos no meu governo passado, que é Duas Bocas, mas ela é muito pequena. E agora nós estamos trazendo essa obra, fazendo essa obra, para integrar também essa captação no abastecimento da Grande Vitória. Isso vai proporcionar mais segurança hídrica para a Grande Vitória. Mas, evidentemente, o que eu quero dizer, o que nós precisamos fazer é muito além disso, envolvendo todos os setores da sociedade capixaba, nós precisamos recuperar a cobertura florestal. Essa cobertura é fundamental. Quando nós temos cobertura florestal, aí nós temos a caixa d'água boa funcionando, porque aí a água bate nas nossas florestas, é captada no subsolo e depois é devolvida para a nossa vida através das nascentes, nascentes que nós precisamos conservar e recuperar. Então, assim, essa obra é muito importante, ela tem um papel estruturador na Grande Vitória, como outras obras que nós estamos fazendo, estado afora e vamos fazer, mas o importante é melhorar o nosso relacionamento com os recursos naturais. E é esse o recado principal nesse momento de desafio hídrico que nós estamos vivendo. Eu acho que nós temos que plantar ações no presente para que dê sustentabilidade de vida no futuro e futuro onde estão os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações.